Música Música Vou fazer um forço e me afetar Envite o meu que te dizer Envite o meu que te dizer Me namora Mas quando eu saio sei que você chora Fica em casa só contando as horas Reclama só no tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo que eu sinto poder Beleza essa que eu te conto agora Abre os braços, vem e me namora Música 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 Música